Pessoal, acabou de chegar novos cupons da nuvem, eu já estou aqui em uma lista de cupons da nuvem, eu vou deixar todos os cupons da nuvem para você atualizado aqui na descrição do vídeo e no link do comentário fixado do vídeo. Então você pode clicar aqui nos links do nosso vídeo que você terá acesso a todos os cupons da nuvem atualizados, ok? Mas a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, então não pula esse vídeo, não fecha esse vídeo, fica comigo até o final, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, também vou te passar mais algumas dicas bem legais que vão te ajudar a economizar muito dinheiro, então fica comigo até o final do vídeo, ok? Então olha só pessoal, eu estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro da nuvem, então por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias aos melhores cupons da nuvem aqui nesse site, tá? Sempre está chegando cupom da nuvem, ofertas da nuvem, promoções, descontos, tá? Você pode dar uma garimpada aqui nessa lista, escolher o cupom que seja do seu interesse, a promoção que seja do seu interesse, né? Então para pegar uma promoção da nuvem, um desconto da nuvem, você pode clicar em ativar oferta, e para pegar os cupons, você clica para ver o cupom e ativa esse cupom, por exemplo, vou escolher aqui um cupom, deixa eu ver, ah, eu quero um cupom aqui para esse jogo aqui, tem um cupom de 17% de desconto no jogo FroshPunk 2, tá? Ah, eu quero esse cupom, então eu clico para ver o cupom, ao clicar em ver cupom, o cupom 99, ele já nos dá acesso ao cupom, já copia o nosso cupom no automático, e a única coisa que nós vamos ter que fazer é clicar em ir para o site, ao clicar em ir para o site, nós seremos redirecionados para o site oficial da nuvem, e aqui já está o jogo, eu posso aplicar o cupom nesse jogo, que é um cupom que está dando 17% de desconto aqui nesse jogo da nuvem, ah, eu quero desconto agora, é com o cupom, você compra o produto e cola o cupom de desconto no checkout, no carrinho de compras, você também consegue descontos aqui bem legais, por exemplo, tem jogos da nuvem aqui, jogos selecionados por até 20 reais, tá? Então você clica para ativar a oferta, e você será redirecionado novamente para a nuvem, e você consegue aqui uma lista com todos os jogos da nuvem, que estão nesse momento até 20 reais, tá? Então tudo na promoção com desconto aqui os jogos, beleza? E uma coisa bem bacana também, é que o cupom 99, também tem grupos no WhatsApp e no Telegram, e todo dia publicado dentro desses grupos, cupons da nuvem, ofertas da nuvem, descontos da nuvem, também é descontos, cupons em PC Gamer, Notebook, produtos de informática para você que é gamer, gosta de jogar, tá? Você pode entrar nos grupos aqui clicando em WhatsApp ou Telegram, ou vou deixar para você também, tá? Aqui no link da descrição do vídeo, tá? O link para você, dos grupos também do cupom 99, você pode clicar e entrar nos grupos. Eu já estou aqui dentro do grupo do Telegram, do cupom 99, e olha só, todo dia publicado dentro desses grupos, monte de promoção, de um monte de produto, é... Notebook Gamer, PC Gamer, teclado, mouse, celular e muito mais. De tudo é publicado aqui dentro desse grupo, tudo em promoção, tudo com desconto, tá? Vale muito a pena entrar nesses grupos. E eu vou deixar para você também, de bônus, aqui no link do comentário fixado do vídeo, Cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, Terabyte, Shopinfo e AliExpress. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, ok? Então, cupom 99 não é só parceiro da nuvem, também tem parceria com outras lojas, você consegue muito desconto, então, todos os cupons que você está buscando, está aqui no vídeo, só você está clicando para pegar os cupons. Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!